Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o título de hoje, o vídeo de hoje é como ganhar frete grátis no Shopee Recebo diversas perguntas diariamente lá no Instagram Aproveita e me segue lá, vou deixar passando aqui Como ganhar o frete grátis no Shopee Mas vamos lá, eu não consigo dar conta de responder todos os directs lá no Instagram Então por isso eu criei um grupo no Telegram Vou deixar passando aqui embaixo, quer dizer, vou deixar um link da descrição pra vocês O link do Telegram, vocês podem entrar, sair do grupo E lá vocês podem perguntar diariamente qualquer assunto relacionado ao canal Qualquer conteúdo, link, vocês podem mandar lá Lembrando também que se você criar o Telegram, se você já tiver o Telegram E você não quiser que as pessoas vejam o seu número Você pode colocar na opção números visíveis para apenas meus contatos ou para ninguém Ninguém consegue ver seu número, tá bom? E dessa forma fica mais privado o Telegram Então vamos recapitular Eu tô com o celular aqui na mão, que eu vou entrar no site do Shopee, né? No aplicativo Shopee E vou falar pra vocês como conseguir o frete grátis Vou acompanhar, vou passar aqui pra vocês os tutoriais pra vocês acompanharem Toda vez, né? Toda pessoa, quando cria o Shopee É o primeiro, a primeira compra no CPF Tem direito a 50% de desconto nessa compra, né? Mais o frete grátis Assim, toda pessoa tem direito aos 50% Só que primeiro você tem que verificar, né? Você tem que verificar o seu e-mail Vou deixar passar um dos prints aqui Você tem que verificar o seu e-mail E também você tem que resgatar Você tem que resgatar os 50% de desconto da primeira compra E resgatar também o frete grátis O que eu falo resgatar? Que muitas vezes não entra automático Muita gente já falou isso Aconteceu comigo também, acaba que não entra automático Então você tem que resgatar O frete você tem que resgatar todo mês Todo mês você tem direito a ir a 5 cupons de frete grátis Porém, nas compras acima de 20 reais Às vezes eles fazem feirão, desconto, mega flecha, assim E às vezes eles dão frete grátis Você também tem que resgatar de qualquer valor Sem valor mínimo Pode ser 1 real, 2 reais, sem valor mínimo Ele cobre o frete grátis Só que às vezes tem estados ou cidades Que ultrapassa esse limite Mas geralmente 99% dos casos Ultrapassa 1,80, 2,80 Então fica bem baratinho Você tem que ir na aba principal E colocar na opção aí Frete grátis Assim que você colocar na opção frete grátis Ele vai aparecer pra você resgatar Então todo mês você tem que resgatar Os cupons de frete grátis Como eu falei pra vocês Às vezes eles se fazem roleta de desconto Ah, um cupom grátis pra você Enfim, de frete grátis pra qualquer valor Porque os cupons que a gente tem mensalmente Todo mundo tem esse cupom No caso, se o direito a 5 cupons 5 frete grátis por mês E você tem que resgatar No meu apareceu aqui Mais um de frete grátis Então quando ele vê que o seu tá esgotando Ou que você é um usuário que compra bastante Ele acaba te dando mais Aí tem a opção Esse mês ainda terá No caso, esse mês de maio Ainda terá uma novidade Vou deixar passando pra vocês acompanharem Dois cupons de 50% off No frete Eu não sou a primeira compra Já tô acostumada a comprar no Shopee Só que ele falou essa novidade Vai ter dois cupons de 50% Nas compras acima de 20 reais Limitados a 30 reais de desconto Então se for uma compra muito grande Eu não vou ter 50% Do valor daquela compra total Vai ser limitado somente a 30 reais Na carteira Todo mês Bateu o primeiro dia daquele mês Você resgata seu cupom E você tem aí Dependendo se o mês é 30 dias Ou 31 dias Você tem 5 cupons de frete grátis Acima de 20 reais Muita gente deixou lá nos comentários Do outro vídeo Ou entrou em contato comigo no Instagram Falando que não sabia disso E acabava pagando frete Então agora vocês sabem Compartilhem com outras pessoas É um vídeo muito útil, né? Shopee aí Tá todo mundo falando do Shopee Todo mundo usa Shopee Porque é um valor em conta E eles dão frete grátis Então isso que é o melhor Existem muitas lojas Eu conheço Na verdade várias lojas Que vendem pelo Instagram E que tem site Mas que também tem uma lojinha no Shopee Se você quer vender Pode colocar pra vender no Shopee Fala com seu amigo E com sua amiga Manda esse vídeo Enfim Pra todo mundo Que você pode vender também pelo Shopee Que aí as pessoas Acabam que o fluxo é maior Porque elas vão ter frete grátis Se for comprar no site Vai pagar o frete do site E no Shopee Tem direito a frete grátis E é isso É um vídeo bem rapidinho Muito útil, né? Ensinando a vocês aí Como comprar no Shopee E outra coisa que eu vou dar Uma dica pra vocês também Que eu acho super legal É que além de vocês conseguirem Comprar no Shopee Vocês podem ter uma parcela Do dinheiro de volta Que é melhor que isso? Tem gente, né? Eu conheço várias pessoas Os seguidores também Compram muito no Shopee Muito Então acaba que Somando uma compra Outra compra Cashback Juntando tudo Dá um valor super legal Então existe também O Cuponomia Que é um aplicativo e-site Que vocês fazendo o cadastro Pelo Cuponomia Vocês conseguem o Cashback Que é uma parcela Do valor, né? Da compra de volta E o Cuponomia Tem também o Shopee Então é muito legal Vocês acompanharem aí Enfim Como funciona o Cuponomia Eu vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Vocês podem baixar O aplicativo também Que é aí um aplicativo No site De cupom de desconto E Cashback O Cashback é o melhor de tudo Porque o dinheiro volta pra gente Então antes da gente comprar Com frete grátis O dinheiro vai retornar pra gente E o mais legal também É que eu tenho Um cupom de indicação O link de indicação Você clicando nesse link De indicação Você já ganha 5 reais Você já ganha aqui embaixo No link da descrição Você já consegue 5 reais E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês tiverem mais alguma dúvida Deixe aqui embaixo Nos comentários Ou se você achar necessário Tiver alguma outra dúvida Você pode entrar No grupo do Telegram E é isso Não esquece Se inscrever aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Deixe seu like Seu joinha Me segue também lá Pelo Instagram Pelas redes sociais E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau